e agora não é possível né eu tô com um lobão nobre das neves branquinho eu acho que eu acho que eu achei o mais chato de todos os outros é melhor eu acho que vai ser o mínimo mas eu acho que vai ser o primeiro é melhor ok, não acabou e vem cá ué e aí 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 o 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 palhaço ali tá vendo no mini mapa não vem cá mano me serve quero ver pra gente ver aí você vai vim cá clicar aqui o 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 então tá bom eu já vi que não adianta então não adianta então é isso pronto nossa tá na minha frente plantar nas costas isso aqui ó é nas suas costas isso aqui é uma costa aqui na sua frente é diferente mas ali na mecânica eu entendi que eu vou te mostrar um vídeo para você ver as costas que você tá falando que é a costa do meu personagem as costas é isso aqui que eu sei ó você tava na minha frente falando que tá nas minhas costas virou de frente hora nenhuma hora nenhuma ai meu pai amado ixi parou nela de novo coitada ela não vai saber não e meu Deus ela não pode andar olá ixi vai morrer todo mundo e não tem não e quer ver o vídeo vídeo não eu já entendi qualquer mecânica eu já sei você não entendeu o que que é costas não entender o que que é mecânica ainda o que que você quer fazer aí o cara não dá conta eu aceitei e é ver o vídeo você aprender não eu já entendi a mecânica tá de boa vai tentar outra vez com outras pessoas porque essa mulher aí o outro ia matar ia carregar nós rapidão o outro deu um o outro era bom né só dois mil quatrocentos ele deu um hit achei que eu tava ajudando esse cara era o que era o que era o que era o assassino aquele que vira demônio não sei não é uma foda você me chama aí eu acho que eu não tô na mesma que você não na minha parte por que eu não tô lá a gente tem que vir a gente não tá aparecendo na sua vida é como aparecer não tinha a sua sim a sua também tá aparecendo pra mim vamos mexer nisso vai em configuração o game play combate set o show bar que tá parte membros e não também a senão tá na parte é por isso eu falei para você mandar para mim acho que não estava porque eu não ouviu falar não manda para mim aqui ó eu fiz assim que eu vi que não tinha vai tentar de novo essa vamos pegar a missão isso que é isso já achou confirmar não sei o que isso que é o que é isso não me tirei não não enfim era negócio que eu tinha que guardar não tem forte né não saiu forte né igual o outro era forte então mas você não saiu foi o deu não vai passar tão cedo eu venho redemoniada aí aí o telefone tava lá o classe dele é bom porque vou perguntar ele por que tá fazendo isso uma técnica fudeu Deathblade dois assassinos misericórdia e não tem nenhum toadinho e nem vai precisar e vai dar dois filhos é dois assassinos que tem que ter se você vai matar tudo E aí E aí e aí nem adianta eu vou dar uma massa eu não sei o que está fazendo isso não não precisaria quase que ele já tá lá em cima né porque isso aqui faz mais para ganhar ouro eu não ganhei ouro aqui pelo nível deles e a carta lendária está querendo você tá fazendo só por causa mínima chance de pegar uma carta lendária ele vai ganhar nada aí respondeu aí falou aí mas cara de lendária aquelas que amarela adorada né tudo que é dourado é lendário a mínima é um mínimo ainda velho oi 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 e quando eu vou jogar meu poder já não é e aí oi você viu que ele se bufou assassinato Oi 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 Ainda bem que a moeda, se for que a moeda é das bolas lá que desce, ela é chata. É uma que manda uns ondas, aí tem que mudar de lugar. Ah não, a bola é mais chata que essa. É, né? Ai bichos, sai. Ai. Completando. Usei o que? 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 É, poder. Skill. Pronto. Nem usou, nem fez nenhuma mergulha. 80 de gold só. Meu Deus. Isso aqui vai pegar? Nem. Você vai pagar, você gasta 30 de gold pra pegar e vem esses itens, que nem compensa. Ele quebra tudo, né? Mas ganha pra quebrar? É, mas a gente já ganhou alguns também aqui. Deixa eu ver. Quarta é 6. Ah não. É, nem deu pra fazer mecânica. Queria ver se ele entendeu mesmo. Mecânica pra você fazer. Vou lhe dar um chefeio. Ele ia fazer mais fácil. Eu não ganhei uma 80 de gold só, amor. E esse gold é pra conta toda. A gente pegou uns anel aí, eu acho que esse é melhor que o nosso. não. Não. Não é isso aqui. Não, meu. Nem é melhor. Não, meu. Que isso. Os livrinhos que você pegou, você usa. Eu vou quebrar. Tira muita especialização. Nossa. Eu não vejo nada que inusual. aqui. Só quebrar. Aí aqui você tem que mudar as skills, viu? De novo. Os skills e o P. Tem que deixar aquele lá do desenho vermelho. Os dois é vermelho. Os dois é vermelho. Ei! Come over here! Tá errado? Uai, tem que deixar o golpe preventivo? Aqui? Tem. Olha nos bós, nos donjo que é a outra. Tem que deixar de chamar. É, mô. Acho que tu quiser fazer. Não tem. Deve quiser fazer. Tem esse aqui, ó. Pode. Não é rápido, hein? Não é rápido, hein? Por que que é rápido? Você é qual? Hã? Você é qual? É, eu tava mais chato ainda que eu dar as bolas. Que a mulher que o demônio segura ela. Sei, esse é muito chato. Ainda mais você que é papel, toma aqui as bolas. Contra aí. O seu Z, depois que você usa o Z, não sei se é o Z ou o X, você dá uns teleportes adicionais também. Se precisar correr. É ele. Os mesmos? É. Nossa, eu tenho. Você tá só fazendo esses trem pra ganhar essa carta. Tá vendo? Já troca sozinho. Por isso que eu fiz aqui o negócio do Keiko, né? Começo a jogar. Já. É, já troca. Aperta a P aí que você vai ver que você não tá pegando a preventiva. Tá vendo? Ah, é verdade. Eu dei, eu dei um golpe. Meu Deus. Meu Deus. É, pra ganhar aí tanto de gold, mano. Não. Já morreu. Não. Já morreu. a gente tem um pouco ficada quer ficar forte no céu é chega mais então é só o meteoro ia matar vai dar 30 milhões é assim que é isso ela tem cinco vezes a vida dela não é preciso morreu 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 morrido a gente não pega isso aí pode sair e pegou uma de uma armadura lendária também peguei o que que é aquele chave a próxima chave é de tirar um acho que a gente nem precisa ficar usando esse aqui agora se não fosse fazer as hard lá mãe onde que eu vim e apertei o botão errado você apertou o sete? Apertei. Nossa, o sete. Até eu ir por aí. Aperta o seis daí. O Bifrost. Não salvei nenhuma mulher. Aperta o seis daí, amor. Aperta o seis daí. Cai aqui, não cai não. Cai não. Nossa, e esse ali é uma hora só depois que pode usar. Puta que pariu, não fiz isso não. Pode usar esse zifre. Você pegou até a arma laranja? Deixa ela na arma. Chegou. Isso aqui é boa. Oh, hail the hero! Espera. Quer dar estudo. Não, mas até eu chegar aí. Ai, levaram um ano. Tem ordem, né? Vai. Vai. Não, não acho. Acho que sim, viu? Aqui é espanhol, sei lá os nomes. Tudou os livros, amor? Usei um, o outro não deu não. É porque deve ser de classe. Não deu, deixa eu ver qual que é. Apertei. Tem. Esse aqui. Golpe preventivo. Ah, é porque você já tem. Às vezes você pode pôr para vender depois. É o golpe preventivo que você já usou. Ah, o... O, 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 o... E esse aqui pode usar? Não sei que nem esse não. Não, não. Se você pode usar depois. Opa. Ah, tá. As coisas que pode vender. aqui muita coisa que pode ser que pode escolher o presente aí você pode abrir e eu vou escolher E aí é uma flor 10 ela mesmo vai eu tenho 10 florzinhas roxas 20 florzinha você pode deixar no balde depois tem um sangue que você pode vender a arma você pode quebrar mano eu peguei esse aqui é classe 2 então deixa eu ver que tem para não fazer esse ar de 840 é o próximo e você correr na roda é por aqui e não você gastou seus golpes tudo a gente já é o ataque básico eu não entendi meus ó porque você gastou seu golpreventivo tudo só tá com base já muda e já muda esse tipo e xixi o que é uma batalha a brincar pegou o trem é uma bicha não é uma bicha não é uma bicha não é eu vou mudar esse que o estranho o que o saco eu vou ter como mudar e vamos ver depois né e aí e não vai dar também que eu vou fazer não não é perfeito E aí E aí e pronto vem cá que nós que dá para mudar aqui vai ter pulo e pronto pulo aqui e não tem que ficar um 10 segundo forte combate com seis sete segundos e agora já dá para você mudar o carro e o que é e o cara vai deixar essa aqui essa aqui né oi 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 a chance aqui né E aí essa aí é que você usa nos vozes mas você pode deixar e aí é outro vem e botando se pouco negócio ali ó a pedra que você pegou e alguma estilo de nenhuma tem essa aqui de negócio que dá absorção dançar nela você usa na que você quiser e aí 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 eu vou te mostrar como é que manda magia que eu vou te mostrar como é que você escolhe a área como assim meu que é a missão é que só uma pior não é seu completei meu Deus é completamente extinguido é que eu estou em você não se preocupe, pode ser reencontrado primeiro, vamos examinar o estado do primeiro eu tenho que pegar o outro é três ou depois vai ter que tacar na fogueira tá além de ser diferente eu acho que tá diferente ó ó eu tenho mais um E aí? Um pouco de dor. Vamos te coisar de depois! A segunda mina terá o sol abandono. Se usar isso, a prima vai agir. O primo vai agir muito mais fiercemente. O que é isso? Onde? Ah carona. o que é isso a tarde pode te colocar oi 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 eu não pensava que eu ia fazer isso novamente oi 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 pode tenerla para ficar acabado meu pai amado misericordioso muito longe o portal auto maroне Will AISH vamos minha filha não podia ter pegado o cavalo ai deu o mapa está acabando o que sim o que é que é o coração do umar o balthor não é possível que tanto de conversa verdade boa e vai entrar em agora difícil apertar ainda esse mapa e a gente não fez um difícil nesse quer tentar mas aqui também não vai dropar nada demais e vai dropar a música e vai fazer difícil depois daí e aí pode ser difícil aqui ó qual que você quer fazer qual preset você já escolhe aí vou colocar o preset aqui mesmo e aí eu coloquei um dois dois a dúvida vai lá e não esse dois seu que você usou no bosta foi não é isso é esse é o líder de novo pertence demora sair aí você tem tudo entrar eu não sei se vai dar não quando é passar esse aqui no hard o que tá morrendo rápido agora o ai e aí não sei é Ah, esse aqui é o que vai ficar tonto, né? Esse é da horinha. Jorn's got the best move. Aí fica tonto. Vé, essa com a manhã tá dando difícil. Jorn's tá tonto. Você tá tonto, meus dão. Como assim? Aí, ó, você já fez cagada, já deu lugar pra mim normal. Vai dar pra gente igual dano. Olha a galinha, choca ali. Tá morrendo um hit, mano. Tá, eu fui aceitado, é normal. É porque não tá bêbado mesmo. Ó. Tira dois mil. Tira dois mil. Tá, vem. Mas... Tem um hit. Ah, não. Isso que demora demais. Tem que pegar isso que não demora. Tem que saber até decorar. Pode dar o seu Deus? Não. Pode mudar o seu skill aí agora mesmo. É pra apertar o K e mudar se quiser. Vou mudar. Pode. Aqui dentro, acho que pode mudar, pode não. Não, tá carregando. Ah, tá. Tá carregando. Era porque tá dentro da tua. Não, tá carregando. Não, tá carregando. Não, tá carregando. Não. Não, não sei. Não sei. Tem que estar aqui em algum lugar. Tipo assim, depois você pega, tipo assim, essas aqui que você não viu. E pô, pra ver? É. Tá diferente. E por exemplo aqui, essa. Essa eu tenho que segurar. Seguir, olha aqui, olha lá. Ah, esses aí é boa, diária. Tá vendo? Você põe, aí você põe, olha qual mais que não tem lá. Essa aqui acho que não tem. Depois você muda, tá? Esse aqui também acho que não. O F, tá? O R, o A, não sei. Não, não. Não, o resto você tem. Essa aí tá na 2. Essa água ali, esse negócio ali. Rafaggrã, não sei o que. Aí você pode tirar o W pro outro. Ou deixar o W também, Mala. É. O F fica clicando. Ele é ruim, né? O F? Eu não sei, ela é instantânea. Ah, ele clica duas vezes. Aí você tira os pontos deles, que é isso ali, ó, tudo. E as pedras. Olha lá, só pra você brincar, entendeu? Entendeu? O negócio eu tô te falando, não adianta nada fazer isso. Não saber dano de skill, não olhar dano de skill. Tirar as pedras. E depois você arruma de novo. Ah, não. Esse aqui tá. Esse aqui eu deixei. Ué. 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 Vai ficar ali, ó. Estoura. Ah, tem o choque. É, 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 você vem. Depois você coloca... Tá. Quando eu chegar nos bichos, você fala... Pode mexer, pode mexer que eu vou limpando. Pode upando as skills. Vou passando aqui. É, eu não sei qual eu escolhi aqui. Depois tem que colocar as funas ali também, viu? É, é isso aqui. Vou, 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 vou pra você. Tem uma lida pra você usar o Z. Que é bom. Que é a área dela. Que é a área dela. Que é aumento o dano em 30%. O dano. Vamos criar a área maior. Vai, vai, vai. Aumenta o tempo de repressão em 15. Um segundo. O que é esse? E essa done também? Ou assim... É, ele pode... Ah, é, ele bateu outro. Ah, é, ele bateu... Eu sei, é. Eu sei, é, Gurola jamais. Nós temos dois. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. 0 zou 2 vezes. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. O que é isso? que eu vou dar falta agora só e essa lembra se você mais opaco vai ser isso que o mais forte também vai dar e tô apanhando e você tá morrendo o bicho foi eu não sei foi para mim a vidinha aqui aperta que isso você vê que você faz x o que é isso e onde você sabe disso ali embaixo e arrumou suas filma pois as pedras vai faltar as pedra E aí o que é isso aqui o próximo por cento depois o f10 o s não nossa mostrou uns gostos muito ruim de personagem mais e esse que o s lá você põe level 10 o s que você gostou do rai lá de segurar você vai se eu prefiro a outra do f essa aqui tem duas vezes né então esse aqui é melhor mas é que nem tanto de área só um pouquinho o contrário a gente nem li bom então esse aqui eu vou pôr aqui para aumentar o dano que esse aqui é mais rápida carrega em cinco segundos se eu não me engano e aí esse aqui também é boa tá então pronto tem que salvar eu vou ficar já vai carregar né eu queria ser um oi 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 em cima dessa tá aí você não sei que é boa aí depois você me engano primeiro ou não oi oi como aquela lá dá uma noite no esse aqui tem que segurar ela é boa e aqui é que você você deixa o level baixo o s a ele eu pensei que era o a o a que eu não gostei muito é esse que eu não gostei o s é bom eu vou mudar o ataque leva aí peraí nem pois é uma importante eu vou até botar abaixo que eu não gostei dele tá eu quero é o baixo esse aqui vou baixar tudo e eu deixo só quatro e pronto pode o Paulo e deu esse aqui e não sei é o dano do lado é a área e o texto de dar crítico a área área é bom E aí E aí E aí o que já que falta falta eu tô usando a habilidade eu vou andar agora vai poder trocar não já tem que ser quatro segundos graças a vergonha deus e já tá me irritando e eles tudo vão esquecer Daqui. Cássere, vixi worms. Uzanar, përda! ところ3. F0. F0. o relacinho você conseguiu para lá não vou salvar aham consegui oi 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 a minha vez e e o que que eu usei aqui hein usei o dois ela que que aí que que é isso amém nerds esse ficou congelado amor esse aqui é bom esse aqui congela cuidado não sai stop loining that's why these outrageous things always happen to you esse congela com esse aqui aí eu posso aproveitar para a vida ele é muito mais mas você também fica parado demais é muito tempo você preparada e está aqui você fica parada aí você vai tomando dano mas os papéis são tão tomadão um carro bom e aí 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 aproveita que esse foi congelado congelou e esse aqui também é bom, levanta eles esse é bom pra pvp, congela o cara, eu meto bronca nele ou congela ou, tem que olhar pra você não sair não esse aqui e o r levanta eles então você usa o que e o a o a o a o s o s é que ele é meu não, é porque você aumenta o alcance dele eu vou usar ele aqui não 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 o 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 nossa eu parei de andar é só andar na aula se você parar você toma eu só vou mete a casa e agora eu gosto muito difícil não esqueci de mudar minha build e nós vamos conseguir aqui esqueci que tinha o 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 vai ter que descer de novo vai volta vai volta o 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